E aí, Civertubers, beleza? Eu sou na área, trazendo um vídeo novo hoje no canal pra vocês, né? Vídeo aqui de natureza, aqui no canal Fernando Civertuba. Se você já é novo, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e venha fazer parte dos vídeos e conteúdos do canal Fernando Civertuba. Olha, gente, atrás de mim o povo tá colocando fogo lá atrás, né? Tá vindo a fumaça toda pra cá, já basta a quintura que já tá fazendo e as pessoas ficam fazendo isso com a natureza, né? Infelizmente, é a ação humana destruindo cada vez mais a natureza que Deus nos deu e Deus nos deu de presente pra gente cuidar. E muitas das vezes a gente não acaba fazendo o que é o nosso dever e a nossa obrigação, que é cuidar do meio ambiente. Respeita o meio ambiente, a gente tem que fazer isso, né? Respeitar. Porque é através do meio ambiente, através da natureza, que a gente tira o nosso sustento. E já não basta a quintura que tá fazendo aqui. Os caras ainda ficam botando fogo aí pra cima aí, pra conseguir fazer suas plantações pro ano que vem. E a quintura já tá matando. O ser humano vem e faz uma coisa dessa. A própria natureza. Infelizmente, a gente não tem controle dessas situações. Mas é isso. Muito calor na cidade de Tamboril. Hoje é dia 20... Hoje é dia 24 de outubro de 2023. Verãozão mesmo. Rachando a gente de calor. Já no baixo das altas temperaturas que o... Muitas cidades aqui do Ceará já registrou. A gente passa por um calor desse daí. Os caras ainda ficam botando fogo na natureza. E ver se a temperatura é piorar cada vez mais. Mas é isso. Hoje é só. Espera só pra mostrar um pouco desse tempo. Lembrando, gente, que... Essa semana eu vou voltar a postar vídeo lá no canal Fernandes e Vertubi Plus. A galera tá pedindo. Resolvi ficar só com esse canal mesmo, né? O Fernandes e Vertubi. Mas a gente tem que ficar com os nossos conteúdos que eu já trazia lá no canal Fernandes e Vertubi Plus. Tá bom? Então por hoje é só. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no canal Fernandes e Vertubi. Um abraço.